Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito Alta Renda e hoje uma notícia não muito legal. Já não bastasse o banco C6 Bank, o PicPay, a Porto Seguro, o Itaú e os demais bancos digitais. Chegou a vez do banco original reduzir em massa, limite da galera. São mais de 50 mil CPFs afetados com a redução de limite do banco original. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, o banco original reduzindo o limite da galera geral. Nosso grupo do Black Card Luxo são mais de 50 membros reduzidos. Até agora, os membros que enviaram as informações são mais de 450 membros com redução de limite em massa. E eu vou explicar para vocês um dos motivos que fizeram com que o banco original chegasse a essa situação. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no nosso blog altarendablog.com.br onde nós divulgamos, no dia que aconteceu isso, a redução em massa no dia 20 de setembro. Veja, o banco original está reduzindo os limites de seus clientes em massa, terça-feira, dia 20 de setembro. Nessa tarde, diversos membros inscritos do Cartunhos de Crédito Alta Renda, blog, notificaram que estão tendo seus limites do banco original reduzidos. Contatos internos nos informaram que o número de limites reduzidos ao todo chegam a mais de 50 mil CPFs impactados. Embora não houve cancelamento, mas a redução de limites foi em massa. Aí os membros falando, hoje está o dia inteiro assim, houve ação em massa, mais de 50 mil CPFs impactados. Boa tarde, Lê. Original zerou meu limite, caiu para metade do meu marido também. Aí os membros postando as imagens de redução de limite, uma loucura. Hoje os membros foram assim, tem mensagem no WhatsApp aqui, a coisa foi assim. O dia inteiro para nós do canal, a situação com o banco original. E com certeza que os agentes do original devem ter sido uma tortura, porque os agentes recebem as informações de seus clientes. Então, eu conversei com mais de 10 agentes do original, que o dia de hoje, dia 20 de setembro, vem sendo um dia de caos para os agentes do original, porque eles estão o dia inteiro só respondendo o porquê que reduziram o limite dos seus clientes. E não foi um, nem dois, nem três. Foram mais de 50 mil CPFs impactados com a redução de limite do banco original. Veja um que o banco original mandou para os seus clientes, informando da redução de limite. Para evitar o superendividamento, o limite de crédito do seu cartão está sendo reduzido. Aproveite para se reorganizar, veja no aplicativo o seu novo limite. Periodicamente, o banco faz monitoramento de crédito, analisando linhas de crédito versus risco de crédito no mercado. Informações dadas pelo banco central. Esse monitoramento pode ocorrer aumento, reduzindo ou cancelamento nas linhas de crédito do banco original. Isso foi que o banco original mandou para os seus clientes. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Chegando à análise do banco original, o que eles estão fazendo? Eles pegaram como métrica os últimos três meses de análise e estão analisando o que? Cliente que parcelou a fatura. Ok? Não conseguiu pagar a fatura, ele parcelou. Então, cliente que parcelou a fatura. Cliente que pagou atrasado as contas. Cliente que entrou no SPC. Cliente que está super endividado no mercado. Ou seja, ele adquiriu crédito em todos os bancos. E o Banco Central notificou os bancos que esse cliente está com super endividamento na praça. Esses clientes tiveram a redução de limite em massa. Aqui no canal, temos clientes que tinham 90 mil e reduziram ele para 6 mil reais. Temos membros com 20 mil e reduziu para 6 mil reais. Temos membros que tiveram 2 mil de redução de limite. Ou seja, é muitos clientes com reduções do original. Se nós pegarmos uma análise aqui, lógico que não foi isso, foi muito mais que isso. Mas uma base aqui, se nós pegarmos aqui 3 mil reais para 50 mil de limite, nós estamos falando de 150 milhões. 150 milhões de limites reduzidos. Então, realmente o negócio foi grande. O volume total de redução, o banco não informou. Mas eu estimo aí, pelo menos uns 300 milhões de limites reduzidos no total dos seus clientes. Agora, o Banco Original já vem trazendo alguns problemas para com seus clientes. Se nós pegarmos o original, quando ele lançou, era um banco simples, frágil, perante ao mundo digital. Hoje, ele se consolida em um grande banco digital, junto com os demais C6 Bank, Inter, Next, que estão no mercado já há tempos. Só que quando você pega o Banco Original, desde a sua essência, ele não evoluiu muito conforme os seus concorrentes. Chegaram bem depois com produtos melhores que agradam os seus clientes. Quando você fala do Banco Original, ele teve agora uma redução da pontuação do cartão. O Black, ele estava com 1.5, reduziu agora para 1.2. O Platinum era 1%, reduzido para 0.8. O Gold era 0.5, agora é 0.4. E o Internacional, que era 0.25, agora é 0%. O Internacional manteve-se a anuidade para sempre. O Gold, para pontuar o cashback, os gastos têm que ser a partir de R$ 1.500. Nessas condições, isenta a anuidade do Gold no segundo ano também, o primeiro ano é grátis. O Platinum, 0.8, gastando R$ 2.000 por mês, isenta a anuidade do cartão. R$ 2.000, isenta a anuidade do cartão e pontua 0.8 em qualquer compra que você fizer com o cartão. E o Black, R$ 5.000 de gastos mensais, pontua 1.2, isenta a anuidade do Black no segundo ano também. E ainda fazendo investimentos com o banco, R$ 10.000 para o Gold, R$ 20.000 para o Platinum ou R$ 50.000 para o Black, isenta a anuidade do cartão também. Ou levando o salário para o Original, que também isenta a anuidade. Ou seja, o banco melhorou algumas coisinhas no formato de isenção da anuidade do cartão, porque não tinha no passado. E agora você tem esse conceito aí dos pontos, que é o cashback do Original e ainda a isenção da anuidade. Mesmo assim, essa redução em massa que aconteceu fez um fervor hoje no dia, porque é o tempo todo nós recebemos mensagem no canal, o blog, o Instagram, o WhatsApp e o canal referente a essa redução de limite que o Original fez na data de hoje. E não para por aí, porque com certeza não é o dia 20 só que está acontecendo a redução, vai acontecendo nos próximos dias, nessa quantidade de 50.000 CPFs. Mas o banco fez isso baseado para se proteger justamente dessa alta da perda dos PDDs, da provisão de devedores duvidosos, que vem aumentando no mercado. A inadimplência crescendo, as dívidas sendo pagas em atraso, o mercado aquecido do crédito que foi dado no início do ano pelos bancos, e o pessoal está usando a torta e a direita os cartões de crédito, cheque especial e empréstimo e se endividando no mercado. E o banco, para se proteger, ele fez essa redução desses clientes. Os perfis que foram buscados para redução de limite foram esses que eu acabei de falar para vocês. Parcelamento da fatura, pagamento em atraso, inadimplência, risco de crédito elevado no mercado, fez com que o banco Original reduzisse os 50.000 ou mais CPFs dos seus clientes aí. Está aí para vocês a informação do Banco Original reduzindo o limite em massa aqui no canal Cartões de Crédito ou na Renda. Comenta aqui embaixo do vídeo se você teve redução de limite, o quanto estava o seu limite e quanto foi parado o seu limite. Comenta aqui embaixo do vídeo, vamos dar uma analisada do quanto que o banco está reduzindo. E na live do dia 20, eu vou fazer uma enquete para vocês sobre o Banco Original, o quanto estão reduzindo o limite dos seus clientes. Aqui no canal Cartões de Crédito ou na Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então. Kleber Renato, um grande abraço. Irã Soares, um grande abraço. Marcelo Santos, um grande abraço. Ricardo Faria, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.